Fala galera, Anderson Arte aqui na voz e aquela hora sagrada do nosso canal, hora do salve Um salve aí para Foxy Wolf, salve Um salve aí para L.M. Vini, salve Um salve aí para Werley Santos, salve Um salve aí para Kaique Souza, salve Kaique Souza Um salve aí para Marcelo Brussaca Salve Marcelo, um salve aí para Davi Andrade, salve Davi Um salve aí para Henrique Souza, salve Henrique Um salve aí para Bruno Gomes, salve Bruno Um salve aí para Jonatas Ernesto, salve Um salve aí para Jeff Arte, salve Galera, agora eu vou falar de um rapaz que é super companheiro do nosso grupo Arte no Papel É nosso parceiro Tiago Artes, ele faz desenho como esse Galera, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal desse nosso parceiro aí Que agora está junto com o nosso canal Arte no Papel O cara desenha muito, o cara é brabo O cara é brabo no realismo Dá uma passada lá no canal do homem lá Que o homem desenha para caramba Galera, mais um recadinho antes de mostrar o desenho dos inscritos Galera, tem muita gente reclamando porque o desenho não apareceu De novo, eu vou falar Gente, tem muitos desenhos para poder ser mostrado Se o seu não apareceu, aguarda na disciplina que o seu ainda vai aparecer Galera, o último recadinho, agora eu juro Está para poder começar um projeto aí Aqui no canal que é Um novo projeto Onde eu vou estar mostrando desenho que vocês mandarem com temas para mim Por exemplo, vocês vão mandar algum desenho com tema depressão Então eu vou estar mostrando o desenho de vocês Falando o nome de vocês E vou estar contando um pouco a respeito desse tema que é depressão Agora vamos para o vídeo Tchau! 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 Tchau!